O cruzador russo Aurora, que marcou o início da Revolução Comunista em 1917 com uma salva de tiros contra o Palácio de Inverno de Petrogrado, hoje São Petersburgo, foi rebocado este domingo e já não integra a Marinha de Guerra Russa. A embarcação foi restaurada e esteve atracada num cais do Rio Neva, como o museu recebeu milhões de visitantes.